Mala sem alça, volume 8 Não tem o valor que sempre mereceu E por ti chore Um jovem demais pra perceber Deveria ter te dado flores Mas atenção, e no tempo que a gente vivia Te peguei em sua mão Ter passeado contigo, levado você pra dançar, pra curtir Agora deve estar amando outro alguém E eu estou sozinho aqui Mala sem alça, volume 8 Apesar de doer, admito que eu errei Um pouco atrasado estou pra me desculpar E eu só quero, quero que eu me faça você feliz E te dê todo o valor que eu não sou, vida E por ti choro Um jovem demais pra perceber Deveria ter te dado flores Faz atenção, e no tempo que a gente vivia Ter peguei em sua mão Ter passeado contigo, levado você pra dançar, pra curtir Agora deve estar amando outro alguém E eu estou sozinho aqui E eu estou sozinho aqui Devia ter dado Tenho te dado flores Dado mais atenção, quando a gente vivia Ter peguei em sua mão Passeando contigo, passeando contigo E te levando pra dançar, curtir Agora está com outro alguém E eu sou aqui Agora está com outro alguém E eu sou aqui Agora está com outro alguém